Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre e galera, muitos têm se perguntado aí, cadê o Combat Pack 3? Cadê o restante dos personagens do Mortal Kombat 11? Cadê os conteúdos, cara, que pararam ali desde o Mortal Kombat Aftermath, que foi lançado no dia 26 de maio aí? E rapaz, saiu recentemente no site 4chan uma postagem lá referente a um possível Combat Pack 3 ali trazendo pra gente datas, personagens, o que a gente pode esperar com relação até mesmo às torres do tempo ali da forma como foi descrito esse post que eu vou ler pra vocês aqui, a gente vai debater um pouquinho nesse vídeo parece ser até mesmo um e-mail da Netherrealm que eles enviaram, sei lá, pros próprios funcionários dentro da empresa ali e tudo mais que pode ser um forte indicativo do que vem por aí, galera, e bate com algumas coisas, a gente tem visto em alguns rumores aí quando serão revelados esses novos conteúdos e eu vou comentar sobre tudo aqui com vocês mas antes de continuar eu gostaria de pedir a você que tá aí, cima, deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos é uma regra do YouTube, então já tive pra poder ficar esperto e vem com a gente não se esqueçam, cara, deixa esse likezinho aí, porque ajuda a gente demais se inscrevam aí no canal pra gente poder atingir a meta de 50 mil inscritos que nós estamos nessa estrada e o sininho com notificações é muito importante, senão o YouTube não manda os vídeos pra vocês, galera então clica aí, ativa todas as notificações pra não perder nada e se ligue na nossa plataforma roxa de lives, meus amigos porque provavelmente nós já estaremos ao vivo jogando mais Ghost of Tsushima que nós jogamos aqui no canal mais cedo, entendeu? então esta noite nós estamos continuando essa jornada por lá o link tá aqui embaixo no comentário fixado, então acesse pra não perder e obviamente bater um papo com a gente lá ao vivo curtir esse jogo maravilhoso, conhecer a galera que vai ser muito legal mas vamos lá, cara, vamos ao que interessa aí, falar de Combat Pack 3 a gente sabe muito bem que depois do Aftermath a Netherrealm, cara, se calou ficou um tempão sem falar sobre novos conteúdos a gente só está tendo aí ligas de combate novas e tal e tem tido alguns rumores aí sobre eles revelarem novos conteúdos apenas em agosto e essa postagem do 4chan aqui que eu peguei, que eu vou ler pra vocês fala exatamente sobre isso, cara, olha só eu vou ler o primeiro trecho aqui pra vocês entenderem e a gente vai discutindo Aftermath tem sido um sucesso e o time está trabalhando duro pra poder trazer para os fãs mais um Combat Pack o time da Netherrealm gostaria de agradecer a todos pelo suporte neste ano cheio de dificuldades devido ao próprio Coronavírus aí no caso, né? nós amamos todos vocês e com isto dito nós iremos revelar o nosso último Combat Pack no dia 22 de agosto e nesse pack nós planejamos mostrar aqui, ó saquem só Sector, que é o primeiro personagem que terá seu lançamento aí no dia 8 de setembro de acordo com isso daqui que se for verdade mesmo e vier o Sector como primeiro personagem eu acho que vai ser uma ótima adição o personagem a gente sabe que já está praticamente pronto aí, né? nós vimos ele lá no modo campanha nós o enfrentamos, né? na primeira parte da história então não será nenhum tipo de surpresa vê-lo aparecendo aí no Mortal Kombat 11 agora eu mesmo sou muito fã do personagem vou gostar demais de vê-lo ali no roster o segundo personagem que eles comentam aqui nesse post é o Michael Myers que chegaria aí no dia 27 de outubro olha só, hein? se isso aqui for real mesmo pelo jeito das negociações lá do Ash Williams que a gente já fez um vídeo passado comentando a respeito não devem de fato rolar, entendeu? então eles devem substituir o personagem aí pelo Michael Myers ou de repente o Michael Myers já estava planejado para poder entrar mesmo só que, com relação a tudo que a gente viu do Ash Williams a declaração do próprio Bruce Campbell a respeito disso aí deve ser de fato uma substituição caso isso aqui seja real, tá? eu só vou reforçar meus amigos antes de continuar que isso daqui é tudo rumor não levem como nada confirmado pode ser que aconteça, tem um forte indício? sim! mas vamos esperar uma confirmação da Netherrealm, da Warner por enquanto vamos levar isso daqui apenas como rumor, tá? e a gente sabe muito bem também, cara que tinha um filme planejado do Michael Myers que é o Halloween Kills vocês podem até me corrigir se eu estiver errado aí com a Jamie Lee Curtis retornando e tudo mais que foi adiado para o ano que vem devido ao coronavírus, né? assim como aconteceram com muitos filmes que passariam esse ano e foram adiados por um pouco mais de tempo aí devido aos cinemas fechados mas como o jogo precisa continuar provavelmente essa data seria poder promover o personagem que eu acredito que o filme sairia mais ou menos nessa época eles não podem mudar o lançamento de um personagem por conta de um filme que vai lançar em outubro provavelmente do outro ano, né? até aí já acabou o Combat Pack 3 inteiro então nós teremos aqui, de acordo com esse post Michael Myers no dia 27 e aí nós passamos para o dia 29 de dezembro do Combat Pack 3 aí onde virá Havik, meus amigos a gente já comentou sobre o nosso querido clérigo negro aqui clérigo sangrento, se vocês preferirem dele aparecer no Mortal Kombat como personagem jogável devido a vários indícios, né, cara? no modo história ali, quando a gente jogou do Aftermath eles citam demais o Reino do Caos citam o próprio Havik o Shinsung fala disso aí quando eles conseguem vencer o Garrus e eles mandam ele através de um portal lá falando que o Havik queria se divertir com ele no Reino do Caos então é possível que nós vejamos Havik aparecendo aí e daí partimos para o dia 16 de fevereiro a gente deve ter uma grande lacuna aí de personagens devido às festas de fim de ano e tudo mais, né? e esse personagem que vai sair nessa data aqui seria a nossa querida Harley Quinn olha só que coisa, hein? a gente teve o Coringa aparecendo aí nós chegamos a ver alguns rumores algumas pessoas comentando a respeito especulando que a Harley Quinn poderia ser a personagem feminina que nós vimos também há um tempo atrás falando que seria a próxima personagem convidada não seria um homem de fato eu fico bem curioso de poder saber como é que seria o gameplay dela pelo menos do Joker que muita gente desacreditava acabou sendo um ótimo personagem e aí, galera nós passamos aqui para o dia 13 de abril onde teremos aqui possivelmente, tá? sempre é bom frisar isso, entre muitas aspas o nosso querido fumacento grande Smoke, cara se isso daqui for real meu amigo eu vou pirar o cabeção porque dia 13 de abril Smoke vir para o Mortal Kombat 11 vai ser um excelente adendo ao roster aí vai ser muito foda muita gente quer que o personagem volte, entendeu? eu quero muito ver o gameplay dele repaginado para o Mortal Kombat 11 e por fim nós teremos aqui no dia 22 de junho quase dois meses aí sem um personagem nosso querido ninja robótico amarelo Cyrex para poder completar aí a duplinha com o Sektor porque não podemos ter ketchup sem mostarda então nós teremos aí Sektor de acordo com essa lista aqui no dia 8 de setembro e Cyrex vindo no dia 22 de junho e eles ainda passam uma informação adicional aqui falando o seguinte meus amigos cada personagem virá com um pacote de skins e se fizermos a pré-compra desse Kombat Pack 3 nós iremos conseguir ainda uma skin premium do Raiden junto, entendeu? com esse pacote que a gente vai comprar só que não acaba por aí meus amigos além desses personagens que eles mencionam aqui nesse post, entendeu? eles falam ainda que nós planejamos expandir a Manopla que é aquela torre específica lá nas torres do tempo entendeu? com mais 20 estágios onde você poderá encontrar novas peças de gear para os personagens, né? isso já em 26 de agosto e muita gente tem se perguntado com relação aos pacotes de skin do Aftermath correto? aqui eles também mencionam isso os pacotes de skin do Aftermath também serão lançados no dia 26 de agosto só que cada pacote desse vai sair um por semana nas três semanas que sucedem o dia 26 de agosto eles comentam aqui também que novas torres serão adicionadas e serão rotacionadas ao longo do ano e eles também comentam sobre um port do Mortal Kombat 11 para o Playstation 5 meus amigos e para o Xbox Series X também no dia 26 de janeiro que irá conter o Mortal Kombat 11 jogo base o Aftermath mais três personagens do Kombat Pack 3 e os seus pacotes de skin porque cada personagem virá acompanhado de um pacote de skins para outros ali também e eles comentam aqui também que uma skin premium extra tudo isso por 70 dólares eles estão comentando aqui ou seja pelo que eu estou entendendo aqui, tá? eu vou até deixar a imagem desse post para que vocês possam ler aqui na descrição do vídeo eu vou subir aí vou deixar o link disponível para que vocês possam ler tudo direitinho ali e tirar suas próprias interpretações mas pelo jeito nós precisaremos pagar para poder ter esses pacotes aí meus amigos e eles encerram aqui falando que tem sido uma honra trabalhar com todos os envolvidos nesse projeto então galera muita gente tem se perguntado como eu disse lá no início sobre o Kombat Pack 3 e esse aqui é um dos indícios mais fortes que nós temos com relação a esse pacote de personagens pois eles mencionam aqui não apenas eles mas pacotes de skins também coisas que eles irão adicionar nas torres do tempo aí além dos seus planos também poder fazer um port do jogo para o Playstation 5 então cara é isso aí só nos resta esperar eu fico um tanto curioso porque nós temos aqui seis personagens para poder sair nesse Kombat Pack 3 pelo que eu me lembro nós tínhamos pelo menos mais oito personagens por vir então isso se torna um tanto estranho por conta disso também entendeu por isso que eu gosto sempre de reforçar nesses vídeos quando eu trago para vocês para poder levar tudo isso como rumor especulação vamos ali elevar o nosso hype mas controladamente para que depois em um anúncio oficial aí se isso daqui realmente não for verdade a gente não acaba se frustrando mas vamos lá eu fico bem inclinado a acreditar nesse negócio principalmente por conta dos personagens que vão vir tipo Cyrax, Sector e Smoke que são alguns dos que eu quero muito que apareçam no Mortal Kombat 11 e agora eu passo a palavra para você querido espectador que está assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso daqui vocês acham que essas informações que eu passei para vocês são reais? vocês acham que isso realmente vai acontecer apenas em agosto porque nós já temos um tempo bem grande aí sem conteúdo com Mortal Kombat 11 desde o dia 26 de maio quando saiu o Aftermath e a gente ficar até o fim de agosto ainda sem conteúdo é um tanto estranho entendeu? acho que o Mortal Kombat nunca ficou um período tão grande pelo menos o 11 agora o X eu não lembro muito bem sem conteúdo dessa forma eu vou adorar a opinião de vocês e se vocês curtiram esse vídeo meus amigos novamente deixem o seu like aqui embaixo clica no joinha aí cara não custa nada é bem rapidinho e vocês nos ajudam imensamente se inscrevam no canal para poder ajudar a gente nessa estrada aí para os 50 mil inscritos cliquem no sininho aí e ativem todas as notificações e se liguem na plataforma roxa que provavelmente já estamos ao vivo lá conferindo Ghost of Tsushima então eu conto com vocês lá no chat para poder bater um papo curtir esse jogo maravilhoso também eu vou ficando por aqui um beijo gostou se eu dou uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês até mais e se fogos e se fogos